Música Olha só, aproveitar e agradecer aos padrinhos e as madrinhas porque vocês possibilitaram a gente dar um próximo passo para o nosso projeto da coletânea. A gente abriu espaço para que alunos de escola pública possam ser selecionados por seus professores para poder participar e ter o prazer de participar com a gente pela primeira vez aqui. Música Música